Eu tinha 14 anos de idade quando eu casei. Meu marido 5 anos mais velho do que eu, logo, logo tivemos uma filha e ele foi o meu primeiro tudo, minha primeira experiência, meu primeiro amor, primeiro namorado, primeiro tudo. E com 14 anos, a gente ainda é uma adolescente. A vida foi passando, as coisas foram passando, o tempo foi passando e eu comecei a observar que existiam outras coisas além do que eu vivia dentro do meu relacionamento e automaticamente isso me despertou um interesse por fora do que eu vivia. Eu não sabia como trazer essas vontades pra dentro do relacionamento. Era tudo muito daquele jeito, aquela rotina, sabe? Um formato de ser feito e eu não conseguia me reajustar. Porque tudo que eu tentava expressar de uma curiosidade externa pra dentro do relacionamento, tentar acrescentar, sempre trazia um questionamento. Mas por quê? Mas pra quê? E onde você tá vendo isso? E automaticamente, isso fazia com que criasse um bloqueio entre a gente e a gente não conseguisse criar esse sentimento de prazer um com o outro. Então, muito nova, quando eu comecei a descobrir outras coisas da vida sexual, eu queria botar aquilo em prática. Eu comecei a perceber que dentro do meu casamento, eu não tinha todas as boas experiências que eu acabava lendo em sites, vendo em aplicativos, em contos eróticos que eu lia. Eu queria saber o que era aquilo, né? Então, mesmo casada e já com filho, eu comecei a ficar com amigo de escola, amigo do trabalho, professor do curso técnico, tudo. Até gente desconhecida de aplicativo que eu nunca tinha visto na vida. Conversei um pouquinho, eu ia lá, ficava, tinha experiências incríveis. E eu comecei, a cada vez que passava, perder completamente o controle disso. Nossa, meu marido virava as costas e eu tava sentando em outra pessoa. Entendeu? Então, o nosso relacionamento começou a viver toda a base de mentira. Toda a base de enganação e de traições. Todas praticadas pela minha parte, simplesmente por buscar prazeres que eu não tinha dentro do meu casamento. E automaticamente, eu não deixava de ter relação com ele. Eu aplicava tudo o que eu aprendia dentro do relacionamento. E ele nem percebia que as coisas estavam diferentes. Então, pra mim, tava muito fácil. Só que eu me sentia mal. Porque tinha outras pessoas que me tratavam com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. E eu me via completamente desgastada dentro do relacionamento. Mas ele era pai da minha filha. Então, eu não sabia muito o que fazer. Até que um dia, eu senti que o meu cunhado tava me olhando de canto de olho, sabe? Meio que me dando bola. Eu não perdi a oportunidade? Comecei a sentar nele também. Comecei a ficar com ele. E aí, foi ficando algumas vezes com ele. Até eu descobri que tava grávida. Quando eu descobri que tava grávida, o menino passou pela minha cabeça. Pronto. O filho é do irmão. Agora, o que eu fui fazer da vida? Só que, graças a Deus, com as ultrassons, eu consegui, com o meu cunhado, que ele pagasse aquele exame de DNA que faz dentro da barriga. E vi que não era dele. O filho era realmente do meu marido. Ufa, beleza. Criança nasceu. Vida que segue. E eu continuei querendo buscar esses prazeres. Só que, dessa vez, eu tive um pouco mais de cautela e não quis me relacionar mais uma vez com o meu cunhado. E aí, um dia, o meu marido mexeu no meu telefone e pegou um áudio do meu cunhado e descobriu toda a verdade que a gente já tinha se envolvido. Nossa, ele ficou muito arrasado. Ele ficou muito baqueado. Ficou muito mal. Foi atrás do irmão dele pra tentar resolver. Só que o irmão dele não tava, graças a Deus. Então, foi o tempo suficiente da gente conversar, da gente tentar se resolver, pedir perdão, balalá, blá, blá. Só que, enfim, eu esperei um pouco. Parei de fazer tudo que eu tava fazendo. Só que, com o tempo, eu voltei a sentir vontade novamente de ter experiências diferentes. Porque, não sei se vocês me entendem, mas, às vezes, a gente tá dentro de um relacionamento que o cara não faz você se sentir, sabe? Satisfeita. E eu já tinha sentido isso antes. Eu era muito infeliz do nosso casamento. Mas, mais uma vez, ele é pai agora de dois filhos meus. Então, eu não sabia como reagir. Passou pouco tempo, eu decidi baixar um aplicativo de conhecer gente. Só que, dessa vez, baixei um aplicativo completamente diferente que não desse pra conhecer ninguém da minha cidade, sabe? Tipo, pessoas completamente aleatórias. E aí, eu comecei a conversar com o cara, tal. A gente se encontrou, a gente ficou. E foi uma delícia. Beleza. O tempo foi passando e nós decidimos fazer uma viagem pro sítio onde ele queria fazer uma trilha. E eu, ali naquele aplicativo, ele era de videochamadas. Ele não era de você ficar batendo papo ali e deixar conversa. Entendeu? Você abria videochamadas, às vezes fazia ali uma sacanagenzinha mesmo, depois excluía e acabou. Entendeu? E nesse dia que ele foi fazer a trilha, eu deixei o meu celular carregando e fui curtir com a galera que a gente tava no sítio, né? Quando ele chegou, eu não vi. Ele tinha revirado o meu telefone inteiro. E aquele dia foi o final do nosso casamento. Porque ele realmente viu que, tipo, eu não tinha caráter, eu não tinha lealdade, eu não tinha, sabe? Nada que uma esposa, de fato, deveria ter. Ele ficou muito abalado e nós decidimos separar. A separação, o final do casamento, foi muito bom para ambos. Porque ele precisava de um time e eu também precisava de um tempo. Porque eu percebi que tava errado. Que tava tudo errado. Ele viveu a vida dele, eu vivi a minha. Ele emagreceu muito, ele ficou arrasado, ele ficou acabado, ele se sentiu muito mal. Porque, assim, independente do que a gente vivia dentro da vida sexual, ele era um cara legal. Ele era um cara bacana, sabe? E aí, como a gente separou, depois eu fiquei nove meses sem me envolver com ninguém. Nove meses sem ter relação sexual com ninguém, sabe? Porque veio à tona, tipo, cara, dos meus 14 anos até a minha vida adulta, foram muitos anos, né, vivendo naquele ritmo, pra do nada ele acabar. E foi quando eu não quis me envolver com ninguém, comecei a fazer terapia. E na terapia, eu consegui assumir e reconhecer que faltava caráter em mim como uma mulher casada. Que tava errado. Se eu queria ficar com todo mundo, o certo era eu chegar nele e terminar um relacionamento. acabar e, assim, eu estar livre, solteira, pra eu poder me envolver com quem eu quisesse, sem fazer ele sofrer também. E aí, nisso, eu entendi, eu assumi, eu me arrependi, eu chorei, fiquei bastante mal, reconheci os meus erros. E ele resolveu aparecer novamente e decidimos nos dar uma segunda chance e voltar. Hoje, a gente tá junto novamente. E eu me sinto extremamente mal dentro do relacionamento. Eu não sei por que eu voltei. Eu continuo não sentindo prazer nenhum. Muito pelo contrário, às vezes, eu sinto que eu sou uma escrava dentro de casa. Ele faz as coisas tudo pela metade. Tudo dele é meia boca. Tudo dele, sabe? Nada dele é completo. E a escrava não é só doméstica, não. Sinto como uma escrava sexual também. Tipo, me sinto obrigada a ficar com ele. Porque eu não consigo sentir prazer. Mas eu tô aqui. Em um terreno de não sei porquê. Não sei onde nós vamos parar. E todos os dias eu tento buscar amor, sabe? Porque mesmo que na vida sexual ele não me completa, ele me completa em outras coisas. Apesar dele não ser tudo que eu gostaria que ele fosse. Então, eu sinto que eu tenho que continuar fazendo algumas terapias. Tenho que continuar buscando o que eu realmente quero. Porque se a gente continuar do jeito que a gente tá, pode ser que mais uma vez eu volte a cair em tentação. E a gente volte pro mesmo erro que a gente cometeu no primeiro. Quer dizer, a gente não. Que eu cometi na primeira vez que é o adultério. Então, tamo aí. Tentando buscar a solução e não cair em tentação. Oi, Meket. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história. Ela é bem adulta, inclusive. Pra falar sobre exatamente isso. Tem muitas pessoas que estão dentro de relacionamento, mas são completamente frustradas sexualmente. E visto que ela aprendeu na terapia que ela poderia ter terminado. Pra ela viver as aventuras que ela gostaria de viver. Ela não fez isso por medo, às vezes, de perder a família. Porque ele era um bom cara e tal. O problema não foi o começo da história, né? Porque ela era uma criança de 14 anos de idade. Quando ela casou. E a vida dela foi se direcionando ao erro. O problema foi quando ela separou. Fez terapia. Ficou nove meses sem se envolver com ninguém. E voltou pra um lugar onde ela se sentiu doente. Então, ela continuou doente. Se fosse pra ter voltado, já que ela quis voltar. Eles poderiam ter feito um acordo. Eu quero voltar, mas eu quero viver novas experiências com você. Eu quero que a gente assista filmes assim, assado. Leia isso e isso. Eu quero que você faça do jeito que eu gosto. Que você faz do jeito que eu gosto. Que a gente faz assim. Que a gente faz assado. Porque se a gente não se encaixar sexualmente. Eu sinto que eu não conseguirei ser a pessoa que você quer que eu seja. A esposa dedicada e legal. Então, tem coisas que eu quero que você me preencha. Pra assim, eu também ter coisas que te preencha. E a gente fazer um relacionamento dar certo. Não. Eles voltaram. E hoje ela tá lá tendo que viver a mesma realidade que ela vivia. Com o mesmo sofrimento do começo da história. Ou seja, não adiantou de nada. Então, fica aqui. Pra maioria das pessoas. Isso. Se você sente que o seu relacionamento não está te suprindo sexualmente. Um diálogo. Ai, Paulo. Mas ele não está aberto a diálogo. Fala isso pra ele. Eu preciso que você faça isso e isso. Porque eu quero sentir prazer assim, assim, assado. E se você quer ficar comigo. Então, por quê? O que que tem de errado da gente testar? Da gente tentar? Da gente mudar? Da gente moldar o nosso relacionamento? A gente muda o tempo inteiro. A vida, os ciclos. Os telefones, gente. Apareio do celular. De seis em seis meses, ele não tá atualizando? Não tá vindo um novo formato? Uma nova geração? Por que que a gente tem que ficar apegado às coisas do passado? Munda. Evolui. Sabe? E traz o relacionamento pra esse ponto. Pra assim, vocês conseguirem caminhar juntos. Principalmente dentro desse mundo sexual. Se você já passou por isso, deixe nos comentários. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.